Fala pessoal da Let's Play Games, aqui é o Lucas Pagano e olha só, hoje vamos ver a gameplay de Shadowgun Legends... Não, pera. Shadowgun Legends, véi. Tá aí, cara. É um FPS agora, não vai mais ser um... Um TPS, véi. Do jeito que era antes, que era a Third Person Shooter. Agora aí, é FPS e o gráfico tá fodido, véi. O gráfico tá muito bom aí, como vocês podem ver, dá pra dar bicuda também. O jogo é muito louco, mano. Se o jogo for cumprir isso aí, que ele tá prometendo, o jogo vai ser bom, véi. Se ele... Depende de uma coisa, véi. Eu tô torcendo muito, mas muito, que esse jogo saia para o... Para a loja do Windows, véi. Porque se não sair para a loja do Windows, véi. Puta, aí fodeu, véi. Porque jogar isso aí no celular, vocês estão ligados, que é uma merda, véi. Então eu tô torcendo muito que saia, nem que seja para a loja do Windows aí, pra nós darmos uma olhada. O cara, o gráfico... Eu não sei qual motor que eles estão usando, não sei se é a Unity, mas se for a Unity... Meu Deus, véi. Ela deu uma olhada nervosa, véi. Nossa, o cara... Os cara caíram do caça ali agora. Dá pra ver que também, eu acho que não... Não são mais os... Os inimigos normais do Shadowgun, do outro, né. Não, deram uma upada nervosa neles também. Nossa, aí chegou a nave zona, show. Caralho. Acho que aquilo ali é o boss, véi, do jogo. Nossa, arremessou longe. Cara, o bagulho vai ser louco, mano. É, esse jogo tem cara de ser muito bom, galera. É isso aí, galera. Esse foi o Shadowgun Legends. É isso aí, galera. Falou. Fui. Tchau, tchau. O que é isso?